Bom gente, vocês vão desculpando aí eu não tenho botado mais vídeo, porque eu tava muito acupado procurando material pra fazer minhas coisas Mas o vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês como é que faz a bandeira pra colocar copo em cima da mesa Feita de uma parte de bambu, outra de madeira Aproveitando essas tábuas assim, ó Vou aproveitar essas tábuas pra fazer a bandeira ficar muito bonita E também vou fazer essa vaca também aqui Uma vaca feita de coco, muito bonita aqui, ó Vou ver se faço uma vacinha aqui, vai ficar bonitinha demais E tô aqui do lado da minha linda esposa Terezinha Tá aqui, do lado Vamos começar aqui devagarinho aqui, fazer isso aqui Isso aí, gente Leve Bom pessoal, terminei De fazer aqui o processo aqui de dar o... A boniteza aqui da bandeira fica muito bonita pra colocar em cima da mesa assim, ó Aí coloca copo, vai ficar muito bacana Vocês vão ver depois de pronto Vamos achar a ripa aqui, né, filho? É Agora, gente, vai ser a parte da lixada aqui da ripa E o sarrafo aqui que vem pra essa ripinha aqui Vai aproveitar que tava perdido pra fazer essa bandeira Vai ficar muito bonita Bom pessoal, aqui a parte tá pregada da ripa Do fundo da bandeira Vocês vão ver aqui, ó Vai ficar muito bonita quando invernizar Vai ficar uma coisa linda Vai botar em cima da mesa Colocar copo Fica muito bacana, viu? Vai aproveitando a ripa A pés de ripa E aí Meu cachorro lindo aqui, ó Fica prestando atenção ao trabalhar, né, Bíblia? Já ouvi? Olha Trabalhar aqui, meu cachorrão Todo mundo gosta de cachorro, né, meu filho? Todo mundo gosta Olha aí, pessoal A bandeira vai ficar muito bonita, tá vendo aqui, ó Não tá pronto ainda não, mas vai ficar muito bonita, pessoal Peço que você goste Olha aí Olha aí, gente Agora vai ser a parte da lixada Pra lixar aqui o fundo da bandeira Vai ficar muito bonita Fica tudo de taliscazinha Aproveitada, aproveitada de madeira Sobra de madeira Muito bonita Pra colocar copo Colocar o copo na mesa Olha aí Que coisa linda vai ficar Depois de invernizada Fica muito bonita aqui, ó Aí Coisa linda vai ficar Entende aí? Aqui a azia de bambu Pra pegar de bambu Aqui do lado Peço que vocês gostem Viu? Vai ficar muito bacana Muito bonita mesmo É, velho? Vou mostrar a vocês uma vaca que eu tô fazendo Uma vaca Vou botar o O rabinho na vaca Vou arretar ela aqui Vai ficar muito bonitinha Abriu o pé dela aqui Terminei de colar Vai ficar muito bonita Olha aí, ó Vai ficar muito bacaninha a vaquinha Bonitinha Vou botar no estante Depois de pronto Vocês vão ver Eu vou dar um grau nela aqui Pra ficar mais bonitinha Vou pintar ela Invernizar Vai ficar muito bonitinha Vocês vão ver Vou dar uma lixa logo aqui, né? Aqui, gente A tábua fica mais alta Uma coisinha mais do que outra Aqui Pegar aqui Pra dar um Pra dar um grau Pra ficar bem bonitinha Vou lixar Bom, gente Agora eu vou dar um grau aqui na vaca Pra ficar bonitinha Vou dar um recorte aqui nela aqui Que é de coco Aqui tudo é de coco, gente Tudo aqui, ó Os pés de coco A cabeça de coco O corpo tudo de coco Fala só botar a cauda da vaca aqui Vou botar a cauda nela aqui Vai ficar muito bonitinha a vaquinha, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Aqui, pessoal Tô fazendo a rabo da vaca A cauda Vai ficar muito bom isso aqui Aqui vai ser a cauda da vaca Vai ficar com o rabinho Colocar aqui Essa vaca Essa vaca vai ficar muito bonita Fica de pronta Aqui, pessoal, não improvisa Não tem maçaria Que vai ficar muito bonita aqui Vai ficar com o rabinho da vaca Vai ficar bonitinha aqui, ó Pra dar o grau Tem que queimar o espelho primeiro Pra ficar em ordem, hein? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Era um compadre Era um compadre que tinha uma vaca Aí a vaca ficou doente Ela doençou a vaquinha Aí o compadre disse Compadre, vamos chamar um veterinário Pra ver o que a sua vaca tem Que não tá querendo comer Tava com a barriga meia grande Se queria comer Aí ele foi e chamou o veterinário Quando o veterinário chegou Aí disse O que é que tem a vaca? A vaca tá se comer Tá ele meio doente aí Olha o que aí Aí ele foi e disse Vai lá atrás Fique lá atrás da vaca E eu vou ficar E você fica E eu vou olhar aqui na frente Aí ele foi O veterinário foi E abriu a boca da vaca Aí ele ficou aqui atrás Disse Levanta a cauda da vaca Aí ele levantou E ficou Ele ficou olhando aqui Aí quando ele olhou aqui Que abriu a vaca Disse Que não viu ninguém lá atrás E disse Já sei o problema da sua vaca Qual é a doença É nó na tripa Isso aqui pessoal É o focinho da vaca Isso aqui é o focinho da vaca Não pode pintar tudo não É só o focinho mesmo Só o focinho da vaca Tem que pintar de preto Só o focinho da vaca Uma vaca bonita danada Tá meia triste Mas depois era salinha Agora eu vou dar a mão Aqui é a caldinha da vaca A calda A calda Sei lá Bom pessoal Agora é a parte do vermelho Que eu vou dar na vaca Pra ficar muito bonito agora Vamos começar por aqui Pintar a vaca aqui Fica muito bacaninha A vaca vai ficar linda Tchau 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 Ficou muito bonita a vaca Vai ficar bacana Muito bonito isso aqui Bom pessoal Se inscreva lá no meu canal Ontem eu trajando artesanato Que curta meus vídeos lá Compartilha lá Dê um like lá No meu vídeo lá Eu agradeço demais Fico muito feliz com isso Quem tá se inscrevendo no meu canal E quem não tá ainda Vai se inscrever No meu canal Se Deus quiser Bom pessoal Agora vai ser O vermelho A parte final da bandeja Vai ficar bonita Colocar a copa aqui Colocar em cima de uma mesa Não vou invernizar por dentro Já ficou Já tá bonita Essa invernia Eu vou invernizar só por fora Olha gente Olha gente Vocês me desculpem aí Demoraram botar o vídeo Porque tava o material em falta Nós estamos de quarentena Nós não podemos ficar muito tempo na rua Nem também pelos sítios Então tava falta de material E arrumou isso aqui Tá fazendo aí os pouquinhos Mas aguarda aí Se Deus quiser Vai vir mais vídeo Importante pra vocês aí assistir E também Os que eu prometi Também vai sair E aguarda aí E se inscreva aí No canal aí Tá chovendo muito também A gente não podemos ir pro cinto Atrás de material E aguarda aí gente Que vai ser muita surpresa boa Se Deus quiser Se inscreva aí Ajuda o velhinho aqui Que você não perde nada com isso Se inscreva aí Dê um like aí E que Deus abençoe Cada um de vocês E que vai dar tudo certo Com os poderes de Deus E aí Aqui é o olho da vaca, para terminar aqui, estou fazendo aqui o olho. Bom gente, isso aqui é mais um vídeo, que eu vou apresentar no meu canal, uma coisa simples, uma bandeja que eu fiz, uma vatinha feita de um coco, tudo de coco aqui, pé de coco, a perna, tudo de coco, e essa bandeja aqui, aqui é bambu, aproveitei uma bandeja muito bonita para colocar, para colocar copo, para colocar em cima de uma mesa, vou colocar os copos aqui, ficou muito bonita. E a vaquinha, a vaquinha aqui está muito linda gente, eu demoro para fazer os vídeos, mas também tem que apresentar uma coisinha muito linda dessa, só o Antônio que sabe fazer uma coisinha dessa, muito linda a vaquinha, é, ficou muito bonitinha a vaquinha, de coco gente, de coco. Bom gente, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe direitinho, assista lá os vídeos direitinho, viu, e eu quero mandar um abraço para todos os inscritos do meu canal, para quem não é inscrito, um abraço também, muita saúde para todo mundo, e tchau. E um abraço, gente, para todo mundo que está inscrito no nosso canal, e tchau, e um beijo para todos. E um beijo para todos, muita saúde. E também eu peço também que se inscrevam no canal de Ana Lúcia, a esposa de Sovete Colatino. Muito bem. Se inscrevam lá no canal dela. Para se inscrever, todo mundo aí. Ana Lúcia. Tchau. 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 Tchau.